A AMD deu uma mexida no seu line-up de processadores desde que a Intel lançou a 12ª geração Intel Core. Então, entre as novidades, nós tivemos alguns modelos lá no segmento de entrada, como o Ryzen 4100, teve o 5500, 5600, a gente tá louco pra testar eles, mas não chegaram por aqui. Mas quem chegou por aqui é este cara, este é o Ryzen 7, 5700X. Então, entre as novidades, a AMD introduziu um octa-core um pouco mais baratinho no seu line-up high-end. Então, este processador chega uns 50 dólares mais barato do que estava custando o 5800X no exterior. E aqui no Brasil, eu tô vendo ele custar uns 10% mais barato. Eu chego a ver ele entre 1.800 até 2.000 reais, enquanto que o 5800X chegava ali por 2.200, 2.300. Então, por uns 200 reais a menos, este carinha é um 8 núcleos e 16 threads bem competente e que tem potencial aí de, quem sabe, economizar uns custõezinhos, mas ainda assim entregar muita performance. No vídeo de hoje, nós vamos falar as nossas impressões, os nossos testes com ele e também deixar um gameplayzinho pra vocês verem como é que ele se sai. Mas antes de continuarmos esse vídeo, deixa eu apresentar pra vocês o nosso plano de membros Adrenaline. Além de nos auxiliar a continuar desenvolvendo conteúdos, como esse que você está vendo aqui, uma série de benefícios, como por exemplo, emoticons, pra você poder interagir com a gente no chat, uma marcaçãozinha indicando no chat que você é um membro, além de ter acesso a mais conteúdos, como bastidores do Adrenaline e também, dependendo do plano, você pode até, junto com a gente, escolher um tema pra um futuro vídeo. Então dá uma conferida no plano de membros Adrenaline e a todo mundo que consegue contribuir com a gente, seja compartilhando esse vídeo, seja acompanhando o nosso conteúdo, seja se inscrevendo no nosso membros, muito obrigado! Enquanto eu vou preparando aqui a bancada pra gente fazer os testes, então vamos usar uma X570 da Ouros, na última versão de BIOS, tá? todo em dia certinho pra usar um 5700, e vou montar ele aqui com um sistema Nocturne de Respiramento, que é um bom air cooler, deve dar conta ao longo do nosso gameplay. E o que muda neste cara aqui comparado com, por exemplo, o 5800X? Então, na essência, ele é basicamente o mesmo processador, 8 núcleos, 16 threads, a arquitetura da nova geração Zen 3, ele é muito, muito, muito parecido com o 5800X. O que muda aí, então, a questão do preço, ele é um pouco mais baratinho, o que é sempre bem-vindo, mas ele também tem uma mudança nas frequências, então como é de se esperar quando a AMD monta o seu line-up, essa chave já faz um barulho bofeito, feita! Como é de esperar, eles mexem um pouquinho nas frequências, por exemplo, então reduz a base, era de 3.800 MHz, no 5800X, aqui a gente tem uma redução pra 3.400, então uns 400 MHz, só até que reduzi bastante a frequência do base, mas no boost eles são muito parecidos. Então o 5800X tem boost até 4.7, o 5700X tem boost até 4.6. É, 100 MHz! E eu não consigo me importar menos com a diferença entre esses dois produtos. Continuando aqui, os hardwares que serão usados, nós vamos montar dois módulos de memória de um total aí de 16 GB, que é o que a gente recomenda pra uma máquina gamer de boa performance, memórias HyperX Fury Beast de 3.200 MHz, que vão ser mais que o suficiente pro nosso teste, nosso gameplay aqui. Devidamente montados em um dual channel, pra buscar o máximo de performance. E a placa de vídeo fica por conta de nada mais, nada menos, que uma RTX 3080T. Faz todo sentido esse balanço de hardware high-end, mas é também porque é a placa mais potente que a gente consegue pôr aqui, e o objetivo é ver quantos frames o Ryzen 7 consegue entregar. A gente vai fazer esse gameplay em Full HD, o que vai deixar a 3080Ti meio chateada, porque ela queria desafios maiores pra vida dela, mas é porque a gente quer ver o máximo de frames que vão ser entregues pelo nosso 5700X. Agora comentando da concorrência. Então, nós temos ele chegando no Brasil na faixa dos mais ou menos R$ 1.800, então é um octa-core, um dos preços mais baixos que a gente viu até o momento, mas a concorrência dele, curiosamente, não é com um core i7, a gente costuma olhar o Ryzen 7 e o Core i7 nas comparações, dessa vez o rival dele é, não exatamente esse aqui, esse aqui é o 12407, eu não tenho a caixa do 12600K, é o 12600K pra mostrar pra vocês, então só pra ter Core i5 no vídeo eu peguei essa caixa aqui. Mas o rival dele acaba sendo o 12600K, que é um processador que também tá à venda no Brasil na faixa ali dos, mas um pouquinho mais alto que ele, tá? Tá na faixa de uns R$ 2.000, então levemente mais caro que o concorrente Ryzen, mas é um processador também de 16 threads, como o Ryzen 7, só que curiosamente ele não tem oito núcleos, ele tem dez núcleos, é porque esse cara tem aquela arquitetura híbrida da Intel, então tem núcleos de eficiência, núcleos de performance, alguns tem hyper-threads, outros não tem, então ele tem dez núcleos de 16 threads por conta desse arranjo dos Alder Lake. E como é que eles se saem nos resultados? Então, hora de a gente puxar os nossos resultados que estão lá no adrenaline.com.br, vocês conseguem ver todos os benchmarks que a gente rodou pra fazer essa análise, mas destacando alguns principais aqui pro vídeo. Então, começando pela nossa bateria profissional, os 5700 e os 5800 entregaram resultados muito próximos, então aqui não teve tanta diferença entre eles, e aqui quem que se destacou muito foi o Core 5, então não é uma surpresa a Intel se sair bem em testes da Adobe, costuma se sair melhor mesmo que as AMD Ryzen em alguns casos, e aqui nós temos uma vantagem de 20%, 26% em favor do 12600K, que é bastante grande, uma vantagem bem perceptível pra ele. Olhando pro Blender, novamente nós temos uma vantagem pros Intel Core, então os 5700 e 5800 ficaram 5% um do outro, então realmente aqueles 100 MHz não deixaram saudades, enquanto que o 12600K abriu uma vantagem de 17%, ou seja, aqui nós temos uma vantagem relevante, superando até o gasto a mais que você precisa pra pegar ele. Olhando nossos testes sintéticos, olhando pro Cinebench Multithread, nós temos uma vantagem de quase 10% pro 5800X, então aqui nós temos uma variação dentro da variação de preço entre os dois produtos, enquanto que lá pro 12600K a gente tem um ganho de quase 30%. Esse é um cenário realmente onde tá perceptível a vantagem do 12600K. E por fim, dando uma olhada no V-Ray, nós temos então 15% de vantagem pro 5800X, aqui as frequências realmente fizeram um impacto maior na diferença de performance, enquanto que a diferença pro 12600K foi de 15%, então não foi tão grande quanto os 20% ou 30%, quase, que a gente viu ao longo da bateria, mas ficaram bem próximos, bem mais próximos, mas ainda com uma vantagem pro 12600K. Agora falando de games, então, começando por cenários como, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, nós vamos ver uma semelhança de performance muito grande entre o 5700 e o 5800X, então eles essencialmente empatam nesse game, e mesmo o 12600K, que se saiu melhor que eles, é 5% melhor, então a galera tá meio que toda empatada aqui, quando o assunto é o Valhalla. Olhando pra Battlefield, nós temos novamente um equilíbrio muito grande entre todos os processadores com bom nível de performance, que estão presentes no gráfico, e em CS a gente nota uma diferença um pouquinho maior, então o 5800X abriu 5%, mérito aí da sua frequência mais alta de operação, e o 12600K abriu 10%, é uma diferença que já não faz valer muito a pena pagar por ele, diferença de preço entre os dois, já que é só ganhar 10% de performance, isso é muito pouco. Um dos games que deu mais diferença, ou pelo menos os dois mais relevantes pra gente destacar aqui, é o Red Dead Redemption, que abriu 11% em favor pro 5800X, frequências mais altas impactaram bastante esse teste, e o 12600K realmente abriu 34% de vantagem, aqui realmente o Intel Core rival, abriu muita vantagem em performance, e em favor da AMD, segue o Rainbow Six Siege, sendo o momento em que a AMD Ryzen atropela as Intel Core, então o 5700X tá essencialmente empatado com todos os outros Ryzen, desse comparativo, e abre uma vantagem, ele tá aí 25% à frente do 12600K, é o nosso teste onde a AMD atropelou. Bom, o que a gente acha de tudo isso? Acabou sendo um produto interessante por ser um octa-core mais barato, mas ao mesmo tempo ele ficou meio que, ali, nivelado em quanto você pagou a mais, por quanto de performance a mais que você recebeu. Entre ele e o 5800X, eu vejo o 5700X como, pelo menos pra quem tá pensando em games, mais interessante, já que 8 núcleos e 16 threads é um processador robusto, então vai rodar os games com bastante estabilidade, e aqueles 5%, no máximo 10% a mais de performance, não fazem diferença, você não vai sentir 10% de variação em performance, e se faz, é um overclock tão totózinho, tão pequenininho, que se você quiser fazer pra buscar esses 5, 10%, é viável, mas eu, sinceramente, não me importo muito com uma diferença tão baixa de performance, os R$200,00 economizados vão ser mais úteis pra você comprar um SSD, por exemplo. Versus o Intel Core, a coisa complica um pouquinho mais, então o 12600K, custando 10% mais caro, mais ou menos, ele entrega às vezes 20%, até 30% em algumas aplicações profissionais, então isso é mérito de mais núcleos, apesar dos dois terem 16 threads, lembre que, na verdade, ele tem um total de 10 núcleos versus os 8 da AMD Ryzen, e os núcleos de eficiência da Intel tem empurrado bem os testes de profissionais, esses de renderização. Então, nesse momento, me parece mais vantagem o 12600K, porque apesar da diferença de preço, você tá também ganhando uma performance extra nesses cenários que a gente mencionou. Bom, galera, pra quem quiser ver então agora em ação, vamos fazer um gameplay com o 5700X, pra vocês verem o nível de performance que ele entrega em gameplays. Só um detalhezinho, a gente cometeu um pequeno erro antes de gravar o gameplay, a galera tava rodando os nossos benchmarks e a minha bancada tava overclockada. Não muito, ela tá com todos os núcleos travados a 4600MHz, que é a frequência máxima, nos nossos testes, isso não varia nem 5% a performance do sistema, então a gente não vai regravar, mas vocês vão perceber que as frequências estão travadas a 4.6, é justamente a configuração que a gente usou no overclock, mas isso impacta tão pouco na performance que a gente nem regravou. É essencialmente o mesmo desempenho, você jogar com ele em stock. Então, partiu o gameplay. Beleza, senhores, primeiro teste, vamos dar uma olhada em Call of Duty Warzone, um game bastante pesado pra processador, muita gente jogando ao mesmo tempo, bom, olha a quantidade de traços, muitos jogadores ao mesmo tempo. RTX 3080T em baixo uso, a gente tava jogando em Full HD, qualidade meio tanque aqui, meia bomba, justamente pra ter o processador como limite da nossa taxa de quadro, só, nesse momento a gente tá jogando a 160, quero gameplay lisinho de processador de alta performance, então vê que a frame time tá bem estável, cadê o jogador? Aqui. Nossa senhora. Cadê o que tava aqui? Acabou a munição no meio do spray. Tá bem bom de jogar, tá rodando, assim, ele chega a cair acho que pra uns 120, como que eu percebi, chega a dar uns 120 FPS, mas porra, 150, 160, é mais comum pra ler na faixa dos 140 frames. E o mais importante, um gameplay competitivo, eu não apenas quero FPS muito altos, como eu também quero muita estabilidade, que é difícil, né? O processador precisa, tá em alta carga, tem a chance de dar um stuttering aqui ou ali, se ele não for um processador robusto, é alta. só que como ele é um processador de 8 núcleos e 16 threads, ele tem muitos núcleos e muitos threads, olha como ele não chega a 50% de uso. Então ele tem muitos threads pra, tipo, rodar suave o jogo e se precisar abrir alguma outra coisa em segundo plano, ou algo do tipo, ele tá, tá pleno aqui. Não vai ter um treco, porque o Windows decidiu fazer uma atualização em segundo plano, ou você tá fazendo uma live, ele ainda tem muitos núcleos e threads ociosos que podem dar conta disso. Temperatura tá boa, ao, na casa de 70 graus, lembrando que a gente também tem uma solução, boa solução de resfriamento, consumo na faixa dos 80 watts, que a gente espera um octa-core 16 threads, e tá numa frequência alta, tá? 4.6 GHz. Temos aquela questão de uma das poucas diferenças dele pro 5800X ser as frequências de operação um pouquinho mais baixas, e, cara, sem o 200 MHz não vai fazer diferença nenhuma em nenhum gameplay. Eu acho muito mais relevante a boa quantidade de núcleos e threads pra garantir essa estabilidade que o meu gameplay tá tendo. muito responsivo os comandos. Eu também tô jogando uma tela de 120 Hz, isso me ajuda, obviamente, a ter essa responsividade nos comandos. Vamos ver se eu pego aquele ali. Sobe. Ah, outro lá. Ah, dois. Ah, não sei quem ia tirar primeiro e morrer. Tá bem bom. Muito bom. Vamos pro próximo game. Próximo game. Vamos lá dar uma olhadinha no bom e velho CS. Um jogo que é bem exigente de processador. Aqui é um pouco diferente, né? Warzone, a gente tava falando como é bom ter vários núcleos e vários threads. O CS não tá nem aí pros seus vários núcleos e seus vários threads. É que eu... Deixa eu dizer, como é que eu não tô matando aquilo ali? Tudo bot, né? Pra ser assim mesmo. Ele não tá nem aí pra quantidade de núcleos e threads dos 5700x. Aqui é latências. Ele se importa muito mais com frequências altas, latências baixas. Ele tem um perfil... Au! Bem diferente. Por isso que é interessante dar uma olhada em um gameplay com... com esse game. Apesar de ele ser leve em alguns aspectos, né? Então, tipo, ele tá rodando 200, 300 FPS. Mas pra você pegar uma taxa de quadros muito alta, você precisa que o processador seja bom nessas características que eu listei. Dizem que a prática leva a perfeição. Eu sempre que jogo isso aqui tô pior que antes. É, tá bom. A prática tem me levado à desistência. Não! Por que eu pertei recarregar? Eu vejo o cara em vez de atirar, o que eu faço? Eu aperto recarregar. Esse é um dos momentos em que o processador com frequências mais altas poderia extrair alguns FPS a mais. Mas pra mim tá bem satisfatório. Esses 220 aqui não tô nem um pouco mal nesse gameplay. Eu já me sinto humilhado bastante. É um sinal de que testei por tempo suficiente. Próximo teste, galera. Tô aqui no busão. Já vou agradecer o motorista. E DC... Tô com o gameplay em Full HD, qualidade alta. Não tô no modo performance, que talvez desse um pouquinho mais... Uma taxa... Um pouco mais de taxa de quadros, mas pô... Tá alto o FPS e eu nem tô no chão ainda. Tô naquela vista aérea que pesa um pouquinho mais no processador. Fortnite tem características parecidas com Warzone. Mapa grande, muitos jogadores, muita modelagem. Ó, ele dá uns stuttering quando eu olho pra outras direções porque realmente tem muita coisa. Olha também a sombra do reflexo daquele jogador na água. Reflexo gigante que a rasterização bugando. Agora com mais tempo no chão vai dar pra gente ver melhor. Au, au! Ali, ali, ali. Vai dar, vai dar, vai dar. Nossa, o Fortnite ele é um pouco instável mas tá rodando bem. Tá, tá, gostei. Gostei como o jogo tá fluindo. Depois, principalmente daquele comecinho mais travado, ó. Depois do comecinho um pouquinho mais engasgado o jogo tá fluindo bem. Tá funcionando bem próximo dos 200 frames em alguns momentos. Ó, sei lá, de 150 a 200, vai. Então dá pra jogar de forma bem suave e bem tranquila. Vamos trocar porrada com outro game. Próximo game eu vou dar uma olhada em o que não deve ser um desafio pro 5700X mas eu vou dar uma olhada tá muito popular muita gente jogando e dá stuttering independente do sistema que a gente rode. Esse aqui é o Elden Ring e tá... é um jogo que vai travar 60 então não vai ter como a gente ver a performance máxima. Olé! Que o 5700... Ih! 700X ou espada curtinha tem pra oferecer porque... Au! Nossa, estamos jogando fino do fino hoje. Pronto. Valeu, falou. Tá entregando um bom nível de estabilidade. É, o jogo ainda dá lá os seus stuttering. Au! Nossa, ainda dá muito stuttering. Mas aqui não necessariamente a gente pode culpar. Uã! Uã! 5.000... Ih, 700X... Nossa, quanta flecha, mano. Joga a mãe também. A gente sabe que o Elden Ring dá umas engasgadas mesmo. Mas vamos lá, é só não tomar nenhum hit. E eu tomei um hit. Então, tirando os momentos que o Elden Ring vai engasgar porque ele tá assim no PC e... não tem ninguém trabalhando pra ajeitar aparentemente isso porque já faz um tempo que lançaram o jogo e não fizeram nada a respeito. Tá rodando bem. Dentro do que dá pra rodar o Elden Ring. Vamos pro próximo. Beleza, o próximo game que a gente vai dar uma olhada é este aqui é Assassin's Creed Va... Rala... Sai... Tutorial. Um game de ação, aventura e... um hospitado de RPG e uma hospitada de trabalho de processador por causa deste belo mapão dele. Ó, aqui temos uma já uma vilazinha e vê que o processador tá levando bem de boa isso aqui, hein? Cadê o Feno pra aterrissar? Aqui? Mara que tenha. Tá rodando mais acima dos 100 frames. Então realmente mesmo um jogo de mundo aberto bastante modelagem bastante personagem bastante coisa como no caso aqui do... do Vahala aparentemente tá rodando bem tranquilo e inclusive bem estável também, né? Vê com uma linha de frame time acima dos 100 frames e com pouca variação. Às vezes, ó um pouquinho um stuttering o outro ali quando eu avanço bastante algum carregamento ou extra de modelagem ou de uma NPCs às vezes dá uma leve engasgadinha mas não tá mal não. Tá sempre praticamente o tempo todo acima dos 100 FPS e os stuttering são bem raros. Ih, ah! Cheguei, galera! Eu não tô acertando ou meu nível é tão baixo. Ah, tem a caveira vermelha nele. Isso é um mau sinal pra mim. Olha o tamanho disso aí. Gente do céu. Nossa senhora. Tô bem, tô bem. Tô bem aqui. Ai, tô bem. Não, não tô mais tão bem. Tá bem bom. Tchau.